E aí galera, beleza? Estamos chegando ao final de 2010, cara, um ano inesquecível pra nós. Eu passei por maus bocados, cara, foi um ano assim de muita recuperação, muita obstinação, muita determinação, mas a gente tá aqui lançando disco novo, cara, fazendo uma turnê nova. Eu queria agradecer a todos vocês, cara, obrigado pelo apoio, obrigado pelo entusiasmo, obrigado pelo fervor, cara. Boas vibrações pra todas as pessoas que nos assistiram, obrigado a todas as pessoas que ligaram e pediram a nossa canção, obrigado a todas as pessoas que participaram aí da vida do Capital Inicial. É isso aí. Saúde pra dar e vender! 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 Obrigado.